Começou assim, há 42 anos, começou assim A dana da Aurora, que o Aurora passou de lado, deixou o final, vários materiais de salpino E é, tudo que a Sussi Dessa deixou, pra nós E honrar essa camisa, até hoje, ganhou honra com ela E ele gostava muito de azul e branco, entendeu? Há 42 anos, começou assim Começou com essa, vou ficar sem roubinar um pouquinho Aí tem outra do goleiro Essa daqui